Estava eu aqui, prestes a começar a reforma na casa de letra B, feita especialmente para a nossa queridíssima Barbie. Quando a realidade tomou conta de mim, eu percebi, essa casa está pequena demais para nós, gente. Mesmo que eu acrescente um segundo andar, ainda vai ser um tamanho bem pequeno para a nossa família atual. E daí eu pensei, por que não dar a Barbie aquilo com a qual ela sempre sonhou desde a primeira temporada? E lá fui eu pesquisar pela Barbie Dream House, a casa dos sonhos da Barbie. E eu achei essa construção incrível na galeria, criada originalmente pela CC McQueen. E eu coloquei, obviamente, naquele lote incrível de Britchester. Já tirei a Barbie da casa, já coloquei no inventário da família ou grupo vários objetos pessoais, como fotos, portas-retratos, utensílios de decoração. E bora mudar a família para a sua nova mansão, gente, de quatro quartos e quatro banheiros. E eu estou louca para fazer um tourzinho rápido com vocês por lá. Então deixa eu colocar aqui no Fri-re-a-les-ta-te-on. E nessa nova casa, a Belinha vai ter um tanto de quintal para poder correr e fazer bastante festa. Oh my goodness! Que emocionante! Bora para lá! Aproveitem a nova tela de load. Já deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal e também me sigam no Instagram para ficarem por dentro de todas as novidades. Se vocês gostaram dessa nova temporada de Barbie, super deixem o seu apoio. E se vocês nunca assistiram, aqui nos cards vai estar a indicação da primeira temporada para vocês assistirem. Vamos torcer para que as nossas coisas estejam mesmo... Ufa! No inventário da família ou grupo. Ok, eu queria principalmente os itens de decoração. Então deixa eu erguer aqui, gente, as paredes para vocês verem melhor. E vamos colocar no verão só para a gente conseguir ter, assim, uma dimensão da casa. Botar aqui verão e botar aqui também na temperatura de ensolarado. O Ischitz você é o melhor. Gente, olhem que lindo esse visual. Porque nós estamos realmente numa residência chique e privada. Olha para isso! Olha para essa vista! Deve ser uma delícia dormir com esse som, assim, das ondas do mar. Temos esse chafariz na entrada, mas que é do próprio mapa do jogo. E olha só que incrível, gente! Essa estátua aqui de lhama rosa. Obviamente a casa tinha que ser toda rosa. E ela não é exatamente igual à casa dos sonhos? Não, gente. Mas tem inspirações muito interessantes. Meu Deus do céu! Só porque eu já setei aqui a temperatura no verão, ela veio aqui nesse toboágua maluco se divertir um pouco e caiu de cara no chão. Vocês podem ver que aqui tem uma tabela de basquete. Boa para a Barbie que precisa de exercícios. O Ken também. E o Kevin que queria ser, né, professor aí de educação física. Gente, olhem os detalhes desses pergolados maravilhosos dessa área de exterior. Já temos aqui local para as gêmeas brincarem quando elas crescerem e se tornarem crianças. Um lugarzinho aqui super aconchegante para acender uma lareira quando estiver mais frio. Tem até um local de festas com cabine de DJ e tudo mais. Para Stacy? Não. Para... Ai meu Deus, como é o nome, gente? A Skipper. Ela é DJ, não é? Me digam aí nos comentários. Depois aqui no modo de construção a gente pode trocar a cor das águas por uma piscina rosa. Que eu acho que tem tudo a ver. Porque eu quero fazer algumas pequenas alterações nessa casa. Eu vou tentar colocar uma plataforma que afunde a jacuzzi para o nível do solo. Algo que eu sempre quis ter. Torçam por mim aí nos comentários. E olha só que lindíssimas essas varandas, gente. Eu estou muito apaixonada por essa casa. Então vamos começar aqui o tour no interior dela. Temos aqui a entrada. Vocês podem ver que as paredes têm o pé de altura alto. Eu nunca sei como fala, mas são altas. E eu achei muito fofas essas esculturas de doguinhos aqui na entrada, gente. Parece aquelas escadarias de gente rica mesmo, né? Com direito a esse lustre suntuoso. Olha que lindo. Então aqui nós temos o hall de entrada. Que dá para esta parte de trás da casa super legal. Uma área social com lareira. E videogame também. Aqui desse outro lado temos uma área de diversão. Então temos um local para o pessoal sentar, conversar, escutar música. Tomar uma bebidinha e dançar. Daí vindo para cá nós temos uma lavanderia. E o que eu mais gostei nessa casa é que ela tem todos os cômodos originalmente. Como eu já gostaria que tivesse na casa B para a gente. Vocês podem ver que aqui é um escritório, ó. Super bonito. Mas eu acho que a gente pode mudar, assim, alguns tons. De papel de parede. Acrescentar os nossos toques especiais. Gente, já tem um quarto para os pets. Com tudo que precisamos para os nossos gatinhos e muitas camas de animais. Temos aqui um canto já para a nossa sauna. Que nós tínhamos dentro do nosso banheiro. Agora tem uma sauna exclusiva. Com direito aqui um espaço de closet e área, assim, de bem-estar. Daí nós temos uma academia. Que era tudo que eu precisava para essa nova fase atlética de Barbie. E aqui nesse canto temos a cozinha maravilhosa. Gente, olha que lindo esse recuo na parede. Com esses balcões. Com esse local aqui. Esse negócio de encher fonte. Vamos encher fonte com queijo. Que eu amo queijo. Já temos aqui também o painel. O mural de vida em família. Que eu gosto bastante. Tem vários acessórios aqui bem essenciais. A cozinha é super completa. Com vários detalhes embutidos. O que eu estou querendo viajar para o dia que a gente poderia levá-los de destino ou de férias. Digam aí nos comentários. Temos esse lugar lindo com essa mesa de jantar maravilhosa. Essa sala de jantar. Daí aqui nós temos os potes de ração dos animais. Temos aqui um aquário bem legal. Temos já uma cadeirinha de alimentação. Vamos ter que colocar duas, né? Mas tudo bem. Vários espelhos. Nada melhor do que comer uma comidinha. Ouvindo uma música clássica. E eu acredito que se eu não tiver esquecido de nenhum cômodo. Essa daqui é a parte de baixo da casa. Super, super completa. O que eu não gostei e que eu vou mudar. Não que não seja bom. Mas eu acho que pode ficar melhor, gente. Jogo, você travou? Ai, meu Deus do céu. Pronto, agora é o Ken brincando aqui. Se eu soubesse que eles iam se divertir tanto, eu teria dado um jeito de enfiar lá na outra casa. Mas, enfim. Segundo andar, gente. A gente sobe pelas escadarias mega, ultra luxuosas, maravilhosas. Temos essa varanda que é tipo coisa de gente rica. Gente, corrimão de vidro. É sério. Esses programas todos de decoração que eu tenho visto, eles sempre colocam esses gradis aqui de vidro, que é pra ser bem chique. Daí, temos um outro cômodo, que também é uma área de diversão. Então, tem aqui mesa de pebolinha e tal, mas eu acho que pode ser bem mais aproveitado por mim. Daí, temos um canto bem interessante, gente. De música. Então, vocês podem ver que parece, assim, com espelhos de closet e microfone, instrumentos musicais e etc. Achei bem legal, achei bem diferente. Daí, a gente segue aqui por esse corredor e nós temos o que seria o quarto de uma menina, né? Mas, que nesse caso, eu vou reformar. E depois vocês vão saber o resultado final. Neste outro quarto, meu Deus, as gêmeas foram colocadas, mas eu não faria o quarto das gêmeas aqui. Eu aproveitaria esse espaço pra fazer um quarto bem legal de adolescente para o Kevin, porque agora ele vai ter um espaço bem melhor e fazer alguma coisa mais puxada aí. Não sei se no rumo à fama ou mais esportivo, mas depois eu dou uma olhada e colocando as cores dele, né? De preto com amarelo. Daí, aqui nós temos o banheiro social. Eu estou me sentindo fazendo um tour por essas casas, tentando vender casas pra vocês, assim como eu assisto nos programas de reforma, gente. É muito divertido. Esse banheiro social tem um espaço bem interessante, mas que eu acho que não foi tão bem aproveitado. E aqui nós temos uma espécie de antessala, que poderia ser outra coisa, não sei. Uma lareira, uma televisão privativa, um cantinho aqui pra assistir, mais caminhas de animais e o master bedroom. Ele ficou bonito, mas eu acho que eu posso dar os meus toques especiais, principalmente tirando papel de parede de pingui, porque fala sério que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu gostei aqui desse cantinho de penteadeira e principalmente com a luz do sol entrando, que eu acho que dá uma luminosidade pra gente poder se maquiar e tal. Eu achei bonito esse detalhe da cadeira de vida luxuosa, que eu gosto bastante desse pacote. Daí tem esse sacadão incrível aqui com essa esteira de yoga, um espaço, né, de relaxamento. Com um local de closets, que eu acho que dá pra ser melhor. E esse banheiro, que eu acho que tá um bom espaço, porque o nosso banheiro também não era tão grande. A única coisa é que ele tinha uma sauna acoplada, que agora a gente nem precisa, porque já tem lá embaixo, né? Então aqui tem algumas tranqueirinhas, e tem essa banheira e tudo mais. Então o que eu pensei em fazer? Eu pensei em pegar este quarto, dividir ele ao meio, e fazer o quarto das gêmeas, que é bem maior. Ou eu não sei, de repente transformar este quarto num quarto de brinquedos, ou este quarto num quarto de brinquedos, e dar uma reformada e uma redecorada aqui no quarto dela. Ai, meu Deus! O que é isso? Ela ficou inspirada de fundir delicioso, e as gêmeas estão chorando, alguém acuda! Agora a casa é muito mais gigantesca, gente! E vamos ter um trabalho do caramba para cuidar delas. E eu estava pensando, acho que não vale a pena a gente contratar babás pra deixar a Barbie realmente passando muito trabalho, coitadinha, pra cuidar dessas bebês. Depois deixa eu colocar eles aqui, pra encher as tigelas de ração, porque senão os bichinhos, eles vão ficar com muita fome, e vai demorar agora pra eles chegarem em cada um dos locais, porque de uma casa pequenina, a gente acabou passando para uma mansão. Ai, meu Deus! A Barbie não quer nem saber! Como assim? Será que eles não conseguem alcançar aqui o segundo andar? Pelo amor de Deus, gente! Isso me deixa completamente nervosa! Ela está querendo bater um papo com a Chelsea! Não é a hora! O jogo não buga, jogo! Vamos lá! Não me trava, jogo! Pelo amor de Deus! Vamos, Barbie! Dá atenção para suas filhas! Gente, está tudo muito travado, mas eu acho que ou isso é o novo mod do mundo aberto, ou é o meu próprio computador que está, tipo, muito travado. Eu estou tendo que reinicializar ele várias vezes. Olhem só o barrigão do Ken! Fala sério! Eu não sei! Eu acho que esse não era o único problema da BB. Ela já está pensando em aniversário! Logo nós vamos envelhecê-las e vamos mudar o visual de estilo da família toda. Mal posso esperar! E aí, gostaram da novidade da super mansão rosa da Barbie? Digam nos comentários! Deixem a sua nota de 1 a 10! Deixem sugestões para a reforma que eu vou fazer, que no final das contas eu vou ter que fazer reforma. Mas eu acho que vai ser muito mais tranquilo redecorar do que construir. Eu, particularmente, acho mais fácil. Gente, ela estava pensando no aniversário do Ken! Eu, por um momento, achei que ele faz ficar idoso! Que loucura! Não, ele virou adulto. Tudo bem! Ele ficou ainda maior! Meu Deus do céu! É, eu acho que vai ter alguém que vai ter que usar muito a nossa academia. Fala sério! Deixa eu colocar aqui para aconchegar, porque vai saber o que essas meninas estão querendo, né, gente? Bom, se chegarem até aqui, deixem um emoji secreto de nuvens nos comentários. Uma nuvem com algo rosa. tipo a casa dos sonhos da Barbie. Sejam imaginativos e criativos. Não esqueçam do like, de se inscreverem no canal. E se quiserem ver como as gêmeas vão ficar, fiquem de olho nos vídeos, porque agora, com a mansão tão estilosa e tão gigantesca, vamos poder dar aquela festa de arromba de ano novo. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre e tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.